Fala galera, muito bem-vindos ao canal Improvisual, peço que cheguei já se inscrevendo no canal, acione o sininho da notificação, deixa o like ou dislike para avaliar o vídeo, não esqueça de comentar, teu comentário sempre ajuda, é sempre muito importante aí no bom andamento do nosso canal, então deixe teu comentário, realmente é importante aqui para nós, baita do engajamento aí com o YouTube, comente. Não deixe de olhar aí também os links da descrição, na descrição tem muito link legal, link para todos os packs de presets e capturas que eu já produzi aí para Black Box e Tank G, tem todos os presets que eu já produzi aí, todos os packs para Valetton GP200 e também tem pack para GT100, dê uma conferida. Não deixe de olhar o link aí do meu grupo de links, muito bem-vindo, você será lá, está vindo aí a Black Friday do AliExpress, eu coloco muito link de AliExpress lá, muita coisa interessante, só que é um grupo aberto. Quando não tem promoção eu não fico inventando moda e não fico mandando link nenhum para ninguém, porque se eu não compraria, eu não mando para os meus inscritos comprarem também, para a galera que está lá no grupo. Se você quiser entrar, será muito bem-vindo, desde que você entre lá, dá uma olhada nas regras do grupo, para já ficar sabendo quais são essas regras, se tiver tudo ok para você, entrar lá e será muito bem-vindo. Falar em link de AliExpress, muito link interessante aí, como eu já falei, está vindo a Black Friday do AliExpress aí com tudo, então já começa a olhar aí, que eu separei muito link legal, tem muita coisa interessante na descrição aí, pedaleiras que já estão no Brasil, pedais, acessórios, muita coisa interessante mesmo, dê uma conferida, já começa a separar alguma coisa no carrinho, que aí quando chegar a Black Friday você fica de olho aí e já faz a compra. Ou então, como eu já sugeri, entra lá no grupo, fica de olho, quando sair a Black Friday eu já vou tacar logo os links lá e a rapaziada vai poder aproveitar. Agora que eu já fiz todos os avisos, propagandas aí que eu preciso para poder manter esse canal aqui ativo funcionando, vamos para o vídeo. Bom rapaziada, nós hoje vamos dar continuidade na nossa sequência aí de vídeos com a Ampera 2 Stomp, que eu estou fazendo aí com a Ampera 2 Stomp do Alexandre, o canal Alfa Corrêa, o Alexandre me emprestou, aqui no card o canal dele, sugiro que se inscreva lá, cara maneiro, muito conteúdo interessante sobre guitarra, sobre pedaleiras, guitarras, sobre luteiria, muita coisa interessante mesmo, ele tira muita dúvida, faz uns vídeos bem completos assim, bem informativos, é um cara muito gente fina, se inscrevam lá. Ele deixou a Ampera 2 Stomp dele comigo, então eu estou me aproveitando muito dela para fazer o conteúdo aí, destrinchando aí o equipamento. Hoje nós vamos dar sequência, nós vamos ver aqui, a gente já viu no outro vídeo, todos os dynamics da Ampera 2 Stomp, que são compressores, boosters e os gates, a gente já viu todos os pedais de drive e distorção que vem, e fuzz também, na Ampera 2 Stomp. Hoje nós vamos ver todos os amplificadores, já deixando claro o seguinte, eu trabalho aqui, coloquei selecionado, o modo que chama Match Cabinet. O que consiste isso? Eu coloquei na cadeira de sinal um amp e um cabinet, quando eu troco o amp, a caixa troca junto, para ficar a caixa condizente com aquele amp que a Ampera o selecionou. Lembrando que nós já temos o nosso preset pronto, é um preset com um dumbbell aqui, bem maneiro. E bom galera, a guitarra hoje é outra, resolvi usar essa daqui, é uma Kramer Stryker 424, mas eu tirei os dois 4, deixei só o 2 do meio, e coloquei outros 2, 2 aqui, são dois Fleer Zebra Unico 5, saída alta, acho que esse daqui tem 16K, esse daqui tem 13, sei lá, ou é 9, não sei, mas esse aqui tem uns 15.9 a 16, é forte a saída dele, e tem link na descrição para você comprar esses captadores, eu recomendo muito. Um par disso aqui não chega em 150 reais, é bem barato assim. Já cheguei a ver isso uns meses atrás, quando eu fiz o vídeo mostrando essa guitarra, esse par aí custando a 94 reais o par, e valendo super a pena, eu recomendo. E a guitarra ficou super versátil com eles. Mas o assunto do vídeo de hoje não é isso, o assunto de hoje é a gente falar de amplificador da nossa querida, gloriosa Ampero 2 Stomp. Então vamos lá, vamos para cima aqui, olha a quantidade de amplificadores que tem aqui, gente. Para quem tem alguma dúvida, quer conhecer o equipamento, não teve oportunidade, Olha a quantidade de amplificadores que nós temos aqui, nessa pedaleira. Vamos lá, começar por esse Tweed Chap aqui. Lembrando, o modo Match Cab, aqui já trocou a caixa, caixa do Tweed Chap. Esse modelo, já é um de 10. Microfone, eu prefiro esse aqui, o dinâmico 421, mas ele já vai no 57, também é um bom padrão, bem legal, muito usado. Eu vou manter, eu não vou ficar alterando isso. Mas eu, por exemplo, gosto, olha, ele vem assim, olha. Esse Tweed aí, olha. Aí suponha que eu quisesse trocar isso aqui, olha a diferença que vai dar. A regulagem que eu costumo gostar de botar aqui, olha. De princípio, eu começo assim, olha. Observe, olha. Voltei para como estava. Olha, vamos vendo. Esse aqui te dá mais corpo. Esse microfone aqui, eu acho ele mais encorpado, olha. Ele está no centro, vou botar ele aqui no Cap Edge, mais para a borda. Saia um pouco daquele agudo irritante. Aumenta o volume da caixa para dar mais um brilho, olha. Aí tu corta o Super Grave aqui. E o Super Agudo lá. Lembrando que você pode cortar mais, até se quiser. Se você sentir que precisa, dependendo do time, eu vou deixar mais aberto. Entendeu? Mas, vamos lá. Trocar de Jump de novo, tá? Esse aqui é o Tweed Champ, ele tem dois controles só. Volume e o Output. Baseado num amplificador Fender Tweed Champ. É... Bacana, ó. Bem legal esse. Já gosto. Te dar boas opções aí de o que fazer com esse amp aí, assim. Começo consigo pensar em várias aplicações. Vamos lá. Tweed Lux. Do que se trata? Tweed Lux. Fender Tweed Deluxe. Vamos lá. Esse aqui tem volume, tone e output. O legal é isso. Uma coisa que eu acho que, no caso da Boys, é meio complicado. A Boys padronizou os controles de amplificador deles, de forma que, independente de qual seja o amp, os controles são sempre os mesmos, cheios de botão, pra você girar. Esses aqui não. No caso da Ampera, ou da Valetton, várias outras pedaleiras dessas. Algumas de antigamente e outras de hoje em dia, seguem esse padrão. Você tem os mesmos controles do amp, que ajuda quem já tá acostumado com o amp, se habituar mais fácil. Volume, tone e o output aqui. Vamos ver. Legal, ó. Esse tom funciona bem. Ó. Não aumenta muito o volume, ó. Parece que ele dá um ganho a mais, ó. O volume vai aumentar aqui, ó. Aí sim. Aí aumenta lá. Legal. Vamos pro próximo aqui, que é esse Tweed Prince. Baseado num Tweed Princeton Amp. Lembrando que a caixa tá trocando sozinha lá, ó. Cada amp que eu mudo, a caixa muda aqui. Beleza, ó. Maneiro curtir também. Cara, essa pedaleira é muito bem servida de fenders, hein. Baseman enorme. Fender Bassman. Isso aqui deve estar provavelmente uma caixa 4x10. É isso, ó. 4x10, que é a caixa do Bassman. 4 falantes de 10 polegadas. Bacana. Esse aqui já tem mais controles, onde você consegue mexer. Por que que eu tô botando o Amp e não o Pre-Amp? Porque quando eu coloco o Pre-Amp, eu troco de amplificador aqui, a caixa não troca. Quer ver? Ó, tá vendo que tá sempre na mesma, ó. A caixa não troca. Já aqui no Amp, no Amp a caixa troca. Espera aí. Vamos lá, Amp. Trocou. Vamos lá de novo. Vou botar aqui, esse aqui vibra. Trocou. E assim a gente vai. Vamos lá. Bassman normal. Já testamos. O próximo aqui é o Black Twin. Que é um Fender Twin clássico. 65. Tem um brilho bonito esse Amp. Eu gosto muito do Twin, cara. Muito bonito, muito legal. O próximo que nós vamos ver aqui é o Black Deluxe. Baseado num Fender Black Face Deluxe Reverb. Canal normal. Legal. Legal. O próximo aqui é um Black Deluxe Plus. Fender Black Face Deluxe Reverb. É o canal vibrato. Mais popular. Ele proporciona aqui para você um som Black Face mais scoped. É o que é o que está dizendo aqui. Maneiro. Gostei também. Black Prince. É um Princeton, né? Cadê? Princeton Black Face. Maneiro. 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 Legal também esse Princeton. O próximo aqui é esse Black Super. O Fender Black fez Super Reverb. Esse aqui tem suas aplicações, mas de todos os Fender que a gente viu até agora, pra mim ele é o que está mais abaixo. O próximo aqui é o Black Vibra, que é o Vibroverb Blackface. Esse já volta o corpo, eu já gosto. O Fender Blackface. O Fender Blackface. Bacana, esse aqui já volta o corpo, eu já gosto. O outro não é ruim não, mas esse daqui é melhor. Brown King Clean. É o Fender Brown Face Vibroking. Esse aqui diz que ele tem um switch de fete que está desligado, esse canal aqui. É o Brown King Clean. Tem o Brown Vibra. Fender Brown Face Vibrolux. Olha quantos Fender tem aqui, gente. Muita coisa, hein? Isso é pra galera. Eu estou falando há 36 anos já, galera. Pô, mas de repente botar captura na ampere... Não precisa. Os amps dessa pedaleira são inacreditáveis. Vamos lá. O próximo aqui é o Brown Vibra. Fender Brown Face Vibrolux. O corpo foi embora nesse também. Brown Concert, aí é o Fender. Brown Face Concert Amp. Já volta o corpo. Bacana esse amp aí. Brown Super. É o Brown Face Super Amp. Fender também. Nosso corpo foi embora. E vocês estão observando que é mesmo os controles que tem no amp real tem aqui. Silver Twin. É o Fender Silver Face Twin Reverb. Essa coisa de Silver Face Black Face é o painel do amplificador. Quando o painel é preto, eles chamam de Black Face. Quando o painel é prata, é Silver Face. Painel marrom, Brown Face e assim sucessivamente. Esse é outro Twin com o painel prateado. Esse é bem cristalinão assim. Perde um pouquinho do corpo, mas ele é mais brilhoso. O painel é mais brilhoso, né? Bacana. Vamos lá. Silver Master. Baseado no lendário Fender Silver Face Band Master. Maneiro. Vamos para o próximo aqui que é o Superb Dual Clean. É baseado no Supro Dual Tone 1624T. É mais veladão, mais abafado. Bem jazzístico, né? Legal. Também bacana. O próximo é o pessoal queridinho da galera aí, esses próximos aqui. Vox AC15, também aqui com os controles do AC15. Observe que eu estou botando o amp, eles já soam bem. Todos eles já soam bem do jeito que eu coloco, né? Vamos lá. Eu tenho a impressão que esse aqui é mais cristalino que o AC30. Vamos ver daqui a pouco. Maneiro. Próximo aqui é um Vox AC30HW, né? É o canal normal. O AC15 é mais cristalino que o AC30. Dá para tirar bom timbre com os dois, é incrível. Legal. Esse Highway aqui é um Highwatch DR-103. Esse aqui é mais na cara que o AC30, né? Cara, eu gosto mais desse. Eu sou mais fã desses timbres de clink que são mais na cara, assim. Mas no pique dos fenders, no pique desse Highwatch aqui. Bem legal. O próximo é esse Watchman aqui. Baseado no Gibson's Couch Amp. Um empificador raro, vintage, com timbre suave, etc. Maneiro. O próximo é um clássico. Jazz chorus, dispensa apresentação. Isso daqui eu vou, excepcionalmente, proporcionar aqui uma brincadeira aqui. Não posso fazer um vídeo que testa jazz chorus e não fazer isso. 3D chorus. Maneiro. Beleza. Jazz clean já foi. Ah, peraí. Geralmente eu não gosto dessas chaves de Bright não. Emperor Clean. Baseado no Matchless Chief Tank 212 Combo. Matchless a galera gosta, né? Dá pra entender, é um clean bem bonito. Legal esse. Esse próximo aqui é o Matchless DC30, que é também lendário, clássico. Belíssimo timbre de Matchless. Belíssimo timbre de Matchless esse. Com licensão e플os. Hum, amig, amig. É um lindo sol. É um lindo sol. É um lindo sol. É um lindo sol. Se não fornecer chaves deudazel. Uma volta que eu vou trazer a coisa... Um lindo sol sol. É um lindo sol. É um lindo sol. É um lindo sol. É um lindo sol. Bacana. Gosto desse Matchless, timbraço. Próximo aqui, esse Tangerine A30, que é um Orange AD30. E vamos ver aqui. Aqui já começa a virar clean de guitarrista, né? Você percebe? Já tem uma areia nesse. Mas se você toca suave, ó. Bacana. Superstar Clean é o Mesa Bugla no Star. É um clássico também. Bacana. Gostei desse também. Esse Glace & Clean aqui, vamos ver do que se trata. É um Bogner Shiva limpo. Gosto desse. Muito, muito bom. Esse aqui eu usaria muito se essa pedaleira fosse minha. Nossa, tô. Também no terreno do clean de guitarrista. Gosto muito. Esse terreno aí é o meu preferido. Dr. 38. Famoso Dr. Z. Mas 38. SR. Vamos ver aí. Também bom. Bacana, é esse? Dr. 66. Baseado no famoso Dr. Z. Simple but powerful Dr. Z Route 66. Bacana. Esse já é mais fechado. Parece que tá com o A.O. ligado. E eu tô aqui captado do braço, hein? Esse já não curti muito, não. Esse não teria muito uso pra mim, não. Exceto, sei lá, pra um começo de uma música, tipo Fast Ball The Way. Pendragon Clean, baseado no canal normal. Pendragon PG-20C. Essa pedaleira tem tudo de amplificador que você conhece, ainda tem uns que você não conhece. Tipo, esse aí eu não sei nem de onde veio. Pendragon Clean Plus. É o mesmo amp, só que com o Bright ligado. E aí, eu vou usar o Bacana. Geralmente eu não gosto desse botão de Bright. Esse aqui eu passaria. Eu prefiro esse aqui. Esse aqui é mais legal. Press Wrecker. Lendário Trainwreck Express Amp. Vamos ver. Encorpado. Legal. Clean de guitarrista. Pra ficar claro, tá? Clean de guitarrista é o quê? Isso aqui, ó. Tá vendo? Clean. Tocou com força, vem uma sujeira, ó. Ele dá uma leve saturadinha, ó. Uma quebradinha no time. Eu adoro isso. Desse aqui eu gostei muito. Muito bom. Pool Wrecker. Vamos ver. Baseado no lendário Trainwreck Liverpool Amp. Esse aqui é menos clean de guitarrista que o outro, mas também é. Cara, muito bom. Assim, tem uma galera aí que mexe com essas pedaleiras que fica se prendendo no nome. Ah não, porque é o nome. E que não sei o quê. Mano, esqueça o nome. Eu não sei nem quem é Trainwreck Liverpool. Mas, cara, eu gosto desse timbre. Legal. Gosto desse. Hot Kid Clean. Baseado no famoso Bad Cat Hot Cat 30. Maneiro também. Esse aqui é o clássico, né? Vocês sabem que o pai gosta. Soldano Limpo. O limpo do Soldano é maravilhoso. Aqui tem a versão HQ, que saiu com a Amperio Stage, depois atualizou na Amperio Stomp, também teve. É o mesmo Amperio Stomp, só que é uma versão de alta qualidade, né? O HQ tem mais corpo, né? Mas, cara, é quase igual. Total. Total, quase igual. Brabo demais esse. O outro é o Dumble Clean, que eu acho que é o que a gente estava usando, talvez. É, com o Overdive desligado. Clássico. Isso aqui é clássico. Isso aqui, estamos falando de Elite. O próximo aqui é o Petrus Clean, que é baseado no Clean do John Petrute. Mesa Bug de EP2C, né? O JP2C. Faltaria um coro, um monte de ambiência, mas está por aí. Ó, agora vamos lá. Best Man Bright. Ainda falta um montão, hein, rapaziada? Eu acho que eu vou ter que dividir isso aí, hein? Bom, rapaziada, por enquanto, ó, fazendo uma parcial aí. Eu curti 95% desses amps clean aí da Amperio 2 Stomp. Muito bom. Muita opção legal para você tirar um timbre clean de qualidade. Que eu sempre falo, rapaziada, só existem três timbres de guitarra. Clean, drive, distorção, variações disso. E de clean a gente já viu que a Amperio 2 está bem servida. Eu vou ter que dividir esses vídeos porque não tinha combo, ainda faltava um montão. E esse vídeo já está ficando gigantesco só com os amps clean. Então eu vou dividir todos os clean, todos os drive, todos os amps distorcidos. E vou postando conforme eu for editando. Show. Bacana. Então, na minha parcial, no clean, muito bem servida a Amperio 2 Stomp. Me amarrei nos amplificadores clean. Muita opção até que eu não conhecia, porque eu ainda não tinha feito essa varredura de todos os amplificadores da pedaleira. Estou realmente muito bem impressionado com o que eu estou vendo aqui. Se você chegou até aqui e não está inscrito, se inscreva no canal. Aciona o sininho da notificação, deixa o like ou o dislike aí para avaliar o vídeo. Não esqueça de comentar. Seu comentário ajuda muito no engajamento, no crescimento aqui do nosso canal junto ao YouTube. Então comente, põe um comentário aí o que você está achando. Não deixe de olhar a descrição. Na descrição, muito link importante, especial. Link para todos os meus packs de Captura e Preset para o Tank G e para a Black Box. Link para todos os meus packs aí de Valetton GP200 e link para pack de GT100. Tem o link do meu grupo de links. Vale a pena você dar uma conferida nele. Se você olhar, entrou lá, olhou as regras, está de acordo? Fica lá no grupo. Quando tem promoção, coisa boa na AliExpress, eu mando os links no grupo. Quando não tem, a gente fica lá trocando ideia. É um grupo super leve, super divertido. Vale a pena fazer parte. Será muito bem-vindo. Falar em link de AliExpress. Vários links aí bacanas de pedais, pedaleiras, acessórios. Pedaleiras que já estão no Brasil, inclusive. Já dê uma olhada porque a Black Friday está vindo aí com tudo. Vale a pena você conferir. Já ir colocando alguma coisa no carrinho para deixar separado para você não perder. quando chegar a hora de comprar. É isso. Deus abençoe a todos. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo. Fique todo mundo na paz e... 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 Fique todo mundo na paz e...